Imaginavas que o Buto que fazia covers alguma vez fosse tocar e cantar em vários palcos à volta de Portugal? Nessa altura não, porque quando comecei a fazer covers foi mesmo pelo gosto, queres fomentar, fazer uma coisa nova. Nessa altura não estava à espera, mas durante o caminho, sem dúvida, um dia assim fazia parte do plano. Fizaste um palco do Sol da Caparica? Como foi para ti, o sentimento? Eu fui assustado, estava cheio, até ao fundo vi mais gente, caras que conhecia, estar aqui com a família. Por isso foi mais um passo, foi mais um sonho. Fala assim que vinceste o palco nos últimos dois anos, as pessoas fazerem bebês ao ouvir a tua música. Fica suíço, fica suíço. Fica suíço, mas ao multiplicar aqui o... É só o objetivo, acordar um bocadinho do amor para a gente toda a gente, com a minha música. Acho que já tens ritos suficientes para lançar um álbum, um EP. Para quando podemos ter? Eu neste momento, estou a acabar um projeto que é um EP, chamado Trovador. Ainda faltam duas músicas, sempre que a primeira foi a Cata, a segunda foi o Moça, a terceira foi o Lula, e a seguir veio o Noite, que toquei hoje. E depois tem o Trovador que dá o nome ao EP mesmo. Depois disso também já tenho músicas recentes com o álbum. Até já preparei, como posso dizer que é um álbum. São as minhas preferidas, essas músicas. E agora falta só o CP que está no álbum.